Buscando ampliar e inovar os serviços que são prestados pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em Patrocínio, a APAI buscou parceria junto ao Instituto Laramara de São Paulo, que é um instituto voltado ao trabalho com portadores de deficiência visual, parcial ou total. E em maio, dois profissionais da APAI de patrocínio estarão sendo enviados para São Paulo para realizarem um treinamento. Como destaca a diretora da Associação em Patrocínio, Adélia Aparecida de Oliveira. E a nossa demanda de deficiência visual aumentou muito, tanto de baixa visão quanto de cegueira. Para isso, então, a gente precisava montar uma sala de recurso para atender toda essa clientela de uma maneira bem eficiente, visando uma boa área de resultado. Então, nós fomos pesquisando e encontramos o Instituto de Cegos em São Paulo, que é o Laramara. E para lá nós fomos e visitamos o Instituto, ficamos encantados com o conhecimento, a capacidade que eles têm, a receptividade que eles tiveram com a APAI de patrocínio e a disponibilidade de oferecer um treinamento para a nossa equipe, que são duas pessoas que estarão indo, dia 8 a 12, agora de maio, já iniciando esse trabalho. E depois eles vão nos acompanhar com o estudo de caso. E cada caso é um tipo de atendimento, como a gente tem várias patologias aqui. E depois eles vão também nos acompanhar em loco, que é fazer uma visita aqui na APAI. Então, portanto, a gente fica muito feliz, porque a gente vê as potencialidades dos nossos alunos e o que a gente pode oferecer para eles, além do que nós já fazemos na área de saúde, também agora oferecendo para esses meninos de baixa visão, inclusive o uso de computador. Então, hoje são quantas crianças ou quantos alunos que a APAI de patrocínio trabalham e que tem esse tipo de deficiência? Nós estamos com 11 alunos. Dentre eles, como eu disse, nós temos cegos, total, baixa visão, um número maior, e aí entra a orientação e mobilidade para o cego. E para o de baixa visão, a gente tem a estimulação visual. E aí você tem o computador, que ele tem um programa de voz. Temos também uma televisão com mouse e lupa, para que ele possa ver uma revista, possa ser alfabetizado. Então, todos esses serviços a gente vai estar oferecendo aqui na APAI. Acredito eu que a partir do segundo semestre, que a gente está ainda na fase de implantação desse serviço, inclusive a nossa equipe vai para treinamento em maio. Repórter Renato Oliveira, Difusora Tá Ligado, tem informado.